Olá, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Vem junto com o Nilson Araújo, a partir de agora, você interagindo junto comigo, mandando mensagens, participando. Hoje é sexta-feira, mais um final de semana. Chegou dia 3 de maio de 2019. Olha aí, você participa pelo nosso WhatsApp, o número a gente coloca aqui na sua tela, mande fotos, imagens aí, vídeos, os problemas do seu bairro, da sua rua, os fatos, os acontecimentos da nossa cidade e também da nossa região. Tá certo, minha gente? E também, né, as ocorrências aí nas estradas, nas rodovias. Se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, dá um joinha, clique aí no gostei e também no sininho para que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Tá certo? Então vem junto comigo, a partir de agora, eu e você, você e eu. É sexta-feira e a gente começa com, olha só, os moradores ali do Jardim São Marino. Veja só, aqui em Santa Bárbara do Oeste, já não suportam, não aguentam mais a tamanha onda de violência. Assalto no bairro. Como se não bastasse no último dia 18, onde ladrões invadiram casas, levaram dinheiro, carro e objetos de valores. Veja só, agora foi a vez de uma vendedora de churros. Como você vai ver nestas imagens que a gente coloca aqui no Jornal da TV SB Notícias, veja aí, a mulher vendendo ali, atendendo os clientes, de repente surge este criminoso, anuncia o roubo, ela passava ali pelas ruas do São Marino, e surgiu esse indivíduo armado, anunciou o assalto, e levou todo o dinheiro da moça. Em seguida, sabe o que esse criminoso fez? Fugiu. Os moradores já não aguentam mais, já não suportam mais. No último dia 18, veja só, três indivíduos. Vamos mostrar essas imagens aqui, olha, que a gente tem do dia 18. Nós recebemos dos nossos internautas, por isso que eu falo que é importante você interagir, mandar fotos, imagens, não precisa se identificar, veja aí onde esses criminosos também roubaram, né, assaltaram ali o bairro e fugiram, como se nada tivesse acontecido. Veja só, eles caminham tranquilamente e vão até este veículo, entram no carro e vão embora. Reforço policial, polícia militar, guarda municipal, algo tem que ser feito para que os moradores ali do San Marino tenham mais tranquilidade em suas casas. E a gente vai continuar cobrando aqui do Poder Público. Olha, a gente vai falar dessa notícia, foi ontem pela manhã, ontem quinta-feira, veja só, está se recuperando o menino, né, o garotinho de 12 anos que foi atropelado ontem pela manhã na rodovia Geraldo de Barros, em Piracicaba, SP-304. O acidente ocorreu por volta das sete da manhã. A vítima foi levada ao hospital com ferimentos. Segundo o SAMU, o atropelamento ocorreu no sentido São Pedro da Via, quando o garoto atravessava a pista. Ele foi atingido por uma moto. O menino foi levado ao hospital dos fornecedores de cana de Piracicaba. Estamos aqui torcendo por esse garotinho, que ele se recupere. Está aí a tamanha também violência no trânsito da nossa região. Imagina só como é que deve estar a cabeça, né, da mãe dessa criança de 12 anos. Imagina como é que deve estar a família toda torcendo pela recuperação deste garotinho. Bom, a gente vai colocar agora aqui essas imagens, olha, é uma praça ali do jardim do bairro Sartori, rua Peru. Vila Sartori está se tornando... Veja só, veja o que está acontecendo com essa praça. Está transformando o depósito de lixo. Tem que ter fiscalização por parte da prefeitura? Sim, tem que ter. Mas também, né, minha gente, tem que ter consciência aí dos moradores, da população, das pessoas. Porque é uma parcela, infelizmente, uma pequena parte das pessoas, infelizmente, não tem consciência. Ao invés de jogar lixo no lixo, acabam jogando lixo na praça. Cálios, móveis velhos e outros objetos são descartados no local. Como você vê aí imagens do nosso fotógrafo Cláudio Mariano, os moradores pedem uma campanha de conscientização por parte da prefeitura em maior fiscalização. A poda das árvores também dessa praça está sendo reivindicada pelos moradores ali do bairro Sartori. E por hoje é só. Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui para você. Um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. Uma quebrada, né? Tivemos uma quebrada nesta semana. Feriado aí do 1º de maio, dia do trabalho. Mas hoje, sexta-feira, fique tranquilo, aproveite a vida, seja feliz. E segunda-feira temos um encontro marcado aqui no nosso canal. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no portal SB Notícias, também no nosso Facebook, na nossa página. Você que nos acompanhou pelo canal no YouTube, continue se inscrevendo. Ótimo fim de semana, minha gente. Tchau, até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho